Pessoal, acho muito que existe um ponto, um momento X que as coisas começam a acontecer, né? Como se fossem grandes movimentos da nossa vida que realmente fizessem a diferença. Quando, na verdade, é cada etapa, né? Cada passo que vai construindo as coisas, né? Às vezes dá dois passos, volta três. Às vezes sai correndo e volta mais um pouquinho. E essa é a jornada de qualquer um, né? Independente do negócio, do que tá fazendo. Esse ponto aí que tu tocou, acho que ele é bem latente nas pessoas, né? Elas acham que, ah, vou fazer até aqui e daqui desse momento tem que dar certo. Porque se não deu certo, é porque nada valeu o meu esforço. Só que as coisas são naturais, né? Pelo menos a galera vem aqui e fala, né? Eu não tenho tanta experiência no empreendedorismo. Mas acho que é de pequeno em pequeno, né? Que tu vai construindo aquilo que tá pra ti, né? Até usando o que você falou, né? Tipo, empreender é se comprometer com algo, né? Ter uma visão e se comprometer com aquela visão, né? Seja ela você tendo criado ou você se juntado posteriormente. Então, por exemplo, o que você tá fazendo aqui, o que vocês fazem aqui? Você tava me falando antes. Pô, tô há dois anos aqui fazendo... Então, pô, isso é empreender, né? Então, empreender não é ter um ser IPJ, né? É criar um negócio do nada. Não, pelo contrário. Empreender é aquela resiliência de fazer a coisa acontecer. Então, e aí, é que hoje a internet e tal, tipo, até meio clichê falar, mas é a real, né? As pessoas acham que, principalmente a molecada, acham que tudo... E não é essa a verdade da esmagadora maioria. Às vezes nem acontece, entendeu? Às vezes nem acontece. Então, isso cria uma frustração à toa, né? Que não deveria existir. Porque, principalmente quando você é mais novo, quando você tá começando, é aí que você deve tentar fazer um monte de coisa e é aí que você deve arriscar. E mesmo depois também, cara, tipo, porque no final, dependente do que você for fazer, se você tá fazendo realmente gostando, né? Tando presente ali, né? Dando o seu melhor, você... Naturalmente, você... Mesmo que fracasse, entre aspas, você não vai ter um arrependimento, você não vai ter frustração. Porque você deu o seu melhor, era tudo o que você poderia fazer. Não deixar com que essas pequenas derrotas façam mais sentido do que o caminho em si, né? Porque o fracasso, com frequência, ele vicia. O sucesso também. Depende de onde você vai prestar mais atenção, entendeu? Então, se você estiver prestando atenção só nas suas derrotas, é ali que você vai ficar. Pelo menos, não adianta o que você fizer de bom, você vai focar só no que você se fudeu. Tá ligado? Agora, se você prestar atenção no que você foi crescendo, no que você foi conquistando, é ali que a tua mente vai ficar e as coisas vão acontecer. Não é porque vai vir iluminar as tuas ideias e tudo mais, mas é porque você vai estar atento, você vai estar motivado. E, cara, motivação, automotivação é fundamental pra qualquer coisa que você for fazer na vida, né? Inclusive, sair de casa, arrumar cama e trabalhar, independente de onde for. E, cara, motivação, automotivação é fundamental pra qualquer coisa que você for.